Foi meio na sorte, né, cara? Eu não esperava ganhar nada, não. Pô, achei maneiro. Nunca tinha visto alguém feito nenhum trabalho assim antes aqui, não. Boa sorte. Mais um. Tamo indo. Número sorteado, R$ 200.000,00. É nosso comentário. É arroba GM032. Você tem várias possibilidades. É, isso aí a gente apresenta pra você. Você ganhou, que é o principal. O que acontece? A minha função ficando produtor musical é exatamente resolver o problema do artista. Então, assim, pode ficar tranquilo que sem fazer nada, você não vai ficar, não. Você vai estar fazendo, assim, o seu material viral pra internet. Show? E aí, cara, o que você achou? Você falou que tinha um monte de gente comentando? Pois é, eu falei que tinha um monte de gente comentando, aí meu filho virou pra mim e falou assim, será que pode comentar várias vezes? Eu falei, não sei, cara. Eu vou fazer um só. Mas aí eu acabei fazendo mais uns três. Aqui, estão me perguntando o seguinte, o sorteio a pessoa poderá gravar qualquer gênero musical ou só certa vez? Gente, qualquer gênero. Oi, então, irmão. Eu faço trap, rap, tá ligado? Justamente por conta disso. A gente sabia que ia ser bem diversificado os estilos, os nichos. Mas é um desafio onde é que nós já fizemos no passado. Porque, cara, é assim, é difícil falar um estilo que a gente não produziu. É verdade. Entendeu? Então, assim... E agora é você aí, cara. Vai ser um prazer. A gente vai ser uma honra estar fazendo aí o... Prazer, meu, pô. Prazer, meu. Prazer, meu, pô.